Bom dia abelhudos do canal, tudo na paz aí com vocês? Estamos aqui ó, Eduardo, Amarildão e Netão Olha lá, tudo por ordem de tamanho Vamos, domingão de manhã, nós aqui ó, trabalhando Vou mostrar pra vocês o enxame que a gente vai retirar aqui Que o Paulinho, dona da chaca, pediu pra gente fazer a retirada aqui ó Vocês vão ganhar sim, ferroado Ó, ela tá ali ó Ela tá lá, a entrada delas, é ali ó Não sei se ela tá no oco da árvore ou tem um galho Aí é o doutor Paulinho, proprietário da chaca aí Você quer que tire elas daqui por quê, Paulinho? Tá atacando vocês aí? Ah, às vezes ataca as nós aí, porque tá roçando aqui Elas com brava e vem pra cima da gente, cara Entendeu? Aí ó, então nós vamos ver se nós conseguem, né? Que ali o trabalho aqui tá difícil, hein? E vamos que vamos Vamos lá trocar? Vamos lá por a roupa? Abre a cerca Será que tem palha por aqui, cara? Pra não acender o fumegador? É, é muito importante, viu? Isso é muito importante Não deixar cair fagulha nisso aqui Senão, né? Tá Olha lá O ferramenteiro O ferramenteiro, né? Tá abrindo ali, ó Tecelão Fazer o quê, então? E aqui a açougueira Olha pra você ver, ó Temos três profissões aqui E apicultor no final de semana Olha Que nervoso, cara Tá nervoso, tio? É, que nervoso O neto tá muito delicado Com a abrindo, tá? A brinja? É, mas não vai cair, não Não vai cair Vai não, a gente vai ter que pular aí dentro Tamo aqui, ó Domingo de manhã Olha aqui, ó Os apetrechos tá aqui O maridão já tá uniformizado Ó, macacão Osrão, ó É Netão também, ó Osrão Eduardo Patrão bom Aqui tudo uniformizado, Osrão, ó Tudo do nosso patrocinador lá, ó Rodrigo SR Apicultura Você quer macacão de qualidade E acessório Fala lá com o Rodrigo Olha que dia bonito, cara E o trabalho não para E aí, vocês estão bem equipados agora? Opa 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 Tinha lavado a combia Vem na chá que sujou tudo meio pretinho Não para ali A vida de apicultor é assim mesmo Só trepando nas árvores, catando abelha Nos buracos Virando tatu Passando calor, olha, cara Olha o sol, cara Que hora que é agora, maridão? Oito e pouco? O sol já tá estralando, cara E nós já com essas roupas Eu já tô derretendo aqui, cara Ainda bem que tem a aguinha ali Geladinha Quero ver tomar água com as abelhas lá em cima Vamos ver se não tiver água ali Ô Neto, eu vou pôr luva nova Ô Neto Olha lá, o Neto, o Neto já Olha lá Luvinha nova Luvinha nova Pode mostrar Nossa Tem que pedir táxi aqui, né? Não dá os rãs não, né? O Neto depois O Don Os Rãs tá aqui, ó O Don Os Rãs aqui, ó Essa é aquelas baratinhas A loça rasgou, olha lá Já acendeu aí, maridão? Olha lá, maridão já acendeu O migador, ó Guarda nas fotos Esse aqui é o Paulinho, ó O Netão tá certo Quem que vai pular aí primeiro? Vai pular primeiro, ô maridão? Vai, né, então? Você começou a mexer, ó Vai lá Fui Fui Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.